O reumatismo, as doenças reumáticas não pioram no frio. Na verdade, a sensação de que a dor piora nesta época está relacionada aos músculos que sofrem a retração. Alongamento pode ajudar. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematóide Muita Lenda Juntas. Eu sou a Renata, espero que todos estejam super bem com a graça de Deus. Já se inscreve aqui no canal se não é inscrito e também não se esqueça do like que ajuda muito aqui na divulgação do canal. O Artrite Rematóide também está nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter e também tem um grupo do WhatsApp onde você pode participar. O link para todas essas redes sociais está aqui na descrição do vídeo. É só entrar lá e sejam todos bem-vindos. As pessoas com doenças nas articulações, como artrite, hematóide, artrose, frequentemente sentem a dor piorar no frio. Não é impressão não. A queda de temperatura de fato pode intensificar a dor. Porém, esse efeito nada tem a ver com o desencandeamento nem com o agravamento da doença, pois é na articulação que dói. Isso aí, no frio a musculatura se retrai, fica mais rígida, menos elástica. Então, na hora em que a pessoa precisa alongar os músculos, sente o desconforto. Mas isso não tem nada a ver com a doença, tá bom? Para falar a verdade, não é, ou seja, não é o reumatismo que piora no frio. Ou seja, não é a doença reumática que piora no frio. E sim, como eu já havia dito, os músculos que doem devido à inatividade. Outro fator que contribui muito para essa percepção de que as doenças reumáticas pioram no frio é a alteração na articulação sanguínea. Para poder reter o calor no organismo, os vasos se contraem. Faz com que determinadas regiões, principalmente as periféricas, que são mãos e pés, sejam menos irrigadas e ficam mais sensíveis. Então, às vezes, essa resposta, a baixa temperatura, é exagerada, constituindo assim o chamado fenômeno de Reynolds, que provoca até o arrochamento das pontas dos dedos por falta de oxigenação adequada, o que intensifica então essa sensação de dor. Ainda assim, esses efeitos não significam que a doença reumática tenha piorado. Embora essa atividade física seja cada vez mais estimulada entre pessoas de qualquer idade, de maneira geral, o sedentarismo ainda é mais frequente conforme a idade avança. Então, em épocas frias, em que mesmo as pessoas ativas tendem a se movimentar menos, o quadro piora. Então, acrescenta aí uma doença reumática a esse cenário. E se tem todas as condições para que as pessoas idosas fiquem muito retraídas, aí as condições pioram. Embora essa intuição aponte que se ficar imóvel seja a melhor forma de combater a dor, ocorre justamente o oposto. Manter-se ativo é o melhor modo de amenizar, de diminuir o desconforto. Então, muitas pessoas ouvem assim, direto, assim, que com esse tempo, só levantar da cadeira já dói. Esse é justamente um indicativo para que a pessoa vá fazer uma atividade física. Qualquer pessoa com queixas relacionadas à locomoção deve procurar um reumatologista. Então, muita gente toma remédio ao menor sinal de dor, quando muitas vezes um exercício ou um aquecimento local já resolve. Tá bom? O IDAO é procurar uma atividade que alongue os músculos próximo da articulação afetada, mas tomando precauções, óbvio, para não submeter a regiões a impacto. Muitas pessoas acima dos 60 anos têm artrose no joelho, por exemplo. Agachamentos, nesse caso, não são indicados, pois, apesar de exercitarem a musculatura das coxas ligadas aos joelhos, eles impactam articulações. Alongamentos são a forma mais simples de combater a dor do frio. Hidroterapia com água quente também pode ajudar muito, às vezes até mais que medicamento. Tá bom? Vale ressaltar que hidroterapia e hidroginástica são diferentes. A hidroginástica consiste em exercícios aeróbicos feitos dentro da piscina. A hidroterapia também é feita em piscinas, mas utiliza movimentos mais próximos da fisioterapia, óbvio, com acompanhamento de um profissional dessa área. Ambas, gente, ajudam muito a fortalecer a musculatura e atuam muito contra a dor no frio. Tá bom? A dor por rigidez muscular não deve ser confundida com a dor de inflamação da articulação. Essa, sim, é uma dor que tem uma origem na doença reumática. Então, nesses casos, a crioterapia, que é o uso do frio para melhorar o quadro, é mais indicado. Em um caso de artrite, por exemplo, em que a região esteja quente e vermelha, ao aplicar a temperatura fria, você vai amenizar o processo de inflamação aguda. Pode ser feita também uma compressa simples, com bolsas térmicas aí que vende aí na drogaria, ou simplesmente gelo em volta aí de um pano para evitar as queimaduras. Ainda que as dores sejam aí contestáveis com as medidas caseiras, seja um exercício, seja um bolso de gelo, é fundamental manter o acompanhamento óbvio do seu médico, tá, gente? Mesmo que já tenha uma doença diagnosticada, siga o tratamento prescrito pelo seu médico, que é muito importante. Qualquer pessoa com queixas relacionadas, como eu já falei, à locomoção, deve procurar o seu reumatologista, tá, gente? Nunca se auto-medicar, por favor, tá bom? Espero muito aí que esse vídeo tenha tirado a sua dúvida. Como eu já falei, não vai substituir a sua consulta reumatologista, não vai substituir as suas medicações. É só um vídeo informativo, tá bom? Obrigada por assistir o vídeo até o final, gente. Obrigada pelo like, obrigada pela inscrição. A gente se vê no próximo vídeo. Espero todos vocês, então, no próximo Artrite Rematóide, Muita Lenda Juntas. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração, um abraço bem forte e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.